Olá, bem-vindos a mais uma edição do UFSC Cidade. A migração do Japão para o Brasil começou em 1908, mas a primeira vez que um grupo de japoneses pisou em solo brasileiro foi muito antes, em 1803, na então vila de Nossa Senhora do Desterro. Embora pouco conhecido na história, esse fato tende a ganhar mais popularidade a partir de agora. Veja na reportagem. No início desta semana, o cônsul do Japão em Curitiba esteve em Florianópolis para iniciar uma parceria cultural com a Polícia Militar de Santa Catarina e a Associação Wakami Amaro. As entidades vão criar um memorial que resgata a história da primeira viagem de japoneses ao Brasil. Estou informado que há 200 anos atrás, os primeiros japoneses pisaram no Brasil. Então, esta marca é um grande evento histórico, mas com este estudo, este laço histórico pode ser aprofundado ainda mais. A vinda do cônsul hoje, ela é muito importante para nós, porque está representando uma aliança, que a partir de agora estará sendo realizada entre o consulado japonês, que representa o governo do Japão, junto com a Associação Wakami Amaro, as demais associações niquês do estado de Santa Catarina e a Polícia Militar. O espaço contará com artefatos históricos da comunidade japonesa e também peças que pertencem ao Museu das Armas da Polícia Militar. Entre as relíquias estão três espadas japonesas que têm origem em um clã que viveu há mais de 300 anos. O projeto Cinema Mundo exibe nesta quinta-feira, dia 11, às 6h30 da noite, no auditório El Kering, da Biblioteca Central da UFSC, o filme Inside Llewyn Davis, Balada de um Homem Comum, dirigido por Ethan e Joel Cohen. A exibição faz parte da sessão Os Outros do Oscar e o convidado é o cineasta Chico Faganello, especialista em História do Cinema. Mais informações no site cinemamundo.ccr.ufsc.br. A entrada é franca. E termina nesta quinta-feira da editora da UFSC, que oferece descontos de até 70% na compra de livros de autores como Shakespeare, Aristóteles, Jacques Derrida, Judith Butler, Luiz Costa Lima e outros não menos votados. Estão expostos também títulos de outras editoras universitárias, editoras comerciais como LPM, Companhia das Letras, Insular e Letras Contemporâneas, que oferecem obras com até 30% de desconto. Confira! Experimentação. Essa talvez a palavra que melhor define o estudante e produtor musical Murilo Matei, também conhecido como Vino Limbo, o entrevistado de hoje no Som na Ilha. Ele já lançou cinco EPs virtuais desde 2012 e experimenta suas ideias musicais através do nome Vino Limbo. O entrevistado de hoje do Som na Ilha é Murilo Matei. Com o computador e um teclado, Murilo produz as suas trilhas. Através de um programa de computador, ele capta sons de instrumentos e com um teclado coloca diferentes batidas na música. Inspirado em seus sentimentos, ele cria suas composições. Vino Limbo vem da dificuldade do artista de compor e encontrar a sua identidade musical. Digamos, eu gravava sons de bateria, assim, e editava completamente, e transformava em outra coisa, gravava um violão, e fazia outra coisa totalmente diferente e juntava tudo isso para fazer algo, digamos, diferente do que eu estava acostumado. E daí, Vino Limbo é porque era justamente essa forma de compor a música. Eu meio que não... como eu não tinha uma... não seguia uma estrutura, era como se eu fosse no Limbo, eu vi no Limbo, no caso de ver no Limbo, é como se eu visse e tentasse reproduzir algo que não... algo que está lá no Limbo, digamos, que não se encaixe numa estrutura musical real, digamos assim. Murilo já lançou diversos EPs, sendo os dois últimos pelo selo da produtora Gal Buxanaz. Agora, ele planeja lançar um CD com suas músicas. Eu estou planejando para lançar o CD, no começo do ano que vem, eu estou produzindo as músicas e eu quero experimentar bastante, chamar amigos para trabalhar em cima do CD e ver e procurar, digamos, fazer versões diferentes de músicas e encaixando até... até sentir assim, nossa, agora dá para lançar. Então, eu não quero dizer uma data, assim, já de começo, mas acredito que para o ano que vem, assim, mais ou menos, no começo do ano. O Fisicidade fica por aqui. Continue com a gente e até mais! Legenda Adriana Zanotto